Rage 2 é a próxima tacada da Bethesda, agora no começo de 2019. Seguindo o fracasso monumental, cheio de bugs e bizarris do Fallout 76 que a gente teve no final do ano passado, agora a próxima tacada da Bethesda é uma coisa mais conhecida. É um single player, mundo aberto, cheio de destruição, aventuras e um monte de coisas bem legais, num cenário pós-apocalíptico, ou seja, é tudo pra dar certo, não é? Exato, mas parece que a gente já pode ter vendo algumas pegadinhas, porque relatos oficiais estão falando sobre itens pagos em Rage 2 que podem modificar inclusive a sua gameplay. Olá galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central, hoje eu tô aqui com o Art, e a gente vai explicar pra vocês essa história que tá rodeando Rage 2. Cara, eu tô bem curioso pro Rage 2, eu achei bem interessante a temática e tal, mas assim, a Bethesda já tá meio que envolvida numa polêmica antes do lançamento, e isso não é bom pra empresa, né? Porque isso pode atrapalhar muito o lançamento do jogo, a gente vê acontecendo recentemente muitos problemas com a EA em questão de itens pago, e agora a Bethesda tá se enfiando nessa treta aí também de microtransação. E cara, vamos contar pra vocês aqui então como vai funcionar, o que a Bethesda tá falando sobre esses itens, esses perks, né? Esses melhoramentos no personagem que poderão, poderão não, né? Já foi meio que confirmado por ela que serão pagos. Exato, então olha só, recentemente a gente já teve uma controvérsia, né? Em relação ao lançamento de Rage 2. O game vai tá contando com uma edição Deluxe Edition, como sempre, né? Sempre tem. E o problema foi, com o anúncio dessa edição Deluxe, a gente já teve algumas coisas que levantaram algumas questões. Dentro da versão Deluxe, a gente tem alguns perksinhos, né? Algumas melhoriazinhas ali, pra galera que pagar um pouco mais por essa edição. Mas tem dois itens em particular, que as pessoas ficaram bem curiosas e preocupadas. Que é o item Wasteland Wizard Lista de Códigos de Trapaça. Ou seja, a gente tem códigos de trapaça, como se fosse um GTA mesmo, porque afinal o Rage 2 é um game single player. Então ele vai tá contando aí com alguns códigos de trapaça. Não sei se o seu carro vai sair voando, que nem no GTA, vai ficar voando por cima da água, se os pedestres vão ficar loucos com armas. Mas tem uma lista de códigos aí pra galera que tiver edição Deluxe. É engraçado que depois de uma hora do lançamento já vai tá na internet a lista, né? Então não sei por que comprar isso, mas beleza. É, e fora isso também vai ter o Progress Booster. O booster de melhorias, de progresso, né? Então uma ferramenta aí de progressão pra você upar o seu personagem mais rápido ainda. E isso foi uma questão que levantou ainda mais controvérsia em relação a isso, pelo fato do game ter na sua capa, ter nos avisos dele, avisos de microtransação e compras dentro do jogo. Então Rage 2 vai contar com uma loja in-game, e pelo fato de você ter uma lista de códigos e um booster de progressão pra galera paga da edição Deluxe, fica aquela dúvida. A loja in-game vai contar com itens pagos que podem melhorar o seu personagem ainda mais rápido? É, tem essa questão, mas assim, é menos preocupante em Rage 2 porque não vai ter multiplayer. Então é só uma questão de você tá jogando teu single player e você quer upar mais rápido. Você vai lá e compra uma microtransação, entendeu? Menos mal que não tem multiplayer. Eu veria 200% mais problemas se o jogo tivesse um online e essas pessoas pudessem comprar uma arma que seja mais forte do que a outra pessoa. Aí eu ia, nossa, aí eu ia meter o pau mesmo na Bethesda, velho. E olha, em relação a essa dúvida, a própria Bethesda respondeu a uma pergunta que foi dada pela Forbes. A Forbes entrou em contato com a Bethesda e eles responderam que o booster de progressão e os códigos de trapaça não estarão disponíveis para compra com dinheiro real. Pra conseguir obter esses itens, você vai ter que comprar eles em game com NPCs utilizando dinheiro dentro do jogo. Ou seja, pra conseguir esses itens, ou você compra a edição paga, que ele já vai vir pra você, ou se você não tiver edição paga, você pode conseguir eles por meio de NPCs dentro do jogo. Entretanto, eles não se pronunciaram em relação a outros itens que poderiam estar vindo no game de questão paga, né? Porque como a gente falou antes, o jogo vai sim oferecer compras por aplicativo dentro do próprio jogo, na loja própria, mas eles se mantiveram quietos. Eles não comentaram a questão da loja em game. Ou seja, a gente ainda não sabe exatamente o que vai ter dentro do raid pra ser pago, mas a gente já sabe que vai ter booster, vai ter código de trapaça, e apesar desses dois itens específicos não serem pagos com dinheiro real, a gente sabe que vai ter outras coisas que vão ser pagas. E aí fica a questão, né? Preocupante. White, tem coisa mais importante, assim, pra alterar o gameplay do que código de trapaça e booster de progressão pra poder valer o seu dinheiro, velho? Tipo, sério, se você quer colocar um item pra vender pro seu jogo e fazer ele custar dinheiro real, ele tem que ser um item muito foda, né? Ele tem que ser um item que muda o game, tem que ser uma coisa incrível pra fazer o jogador gastar dinheiro real. Tu disse talvez ser uma arma nova, alguma coisa desse tipo? Uma arma exclusiva, um carro exclusivo? É, eu fico pensando, o que vai ser mais foda do que um booster de progressão e códigos de trapaça pra poder valer o seu dinheiro, cara? Eu fico pensando, isso abre uma brecha pra N coisas, né, cara? O que pode ser mais forte ainda que isso pra custar dinheiro real, né? Eu não sei se o Rage 2 vai ser questão de RPG, mas pode ter, por exemplo, materiais de construção de itens mais rápido. O XP Boost, de trapaça até dá pra entender, porque, como eu falei, depois de algumas horas isso vai estar na internet, então, eles já botaram na Deluxe ali pra tentar pegar alguns desavisados, né, que vão querer comprar. Mas o que eu vejo é itens de armas mesmo, tá ligado? Porque o jogo é uma FPS, né? Então, sei lá, você comprar uma arma nova, uma arma mais forte, exclusiva, com um design diferente, eu não vejo nenhum item de... Talvez tu acha que pode ter melhoramento no personagem em si, tipo, andar mais rápido, movimentação melhor, mais armadura, mais vida, não sei, velho. Aí já fica meio bizarro de pensar, né? Talvez pode ser, porque isso poderia ser, inclusive é um problema, porque, como a gente tava vendo, relatos recentes de Fallout 76, que é um game totalmente online da Bethesda, indica que eles vão ter sim perks pagos. Ou seja, se eles já estão metendo perks pagos em game online, imagina no game que é single player, né? Que eles vão ter menos vergonha na cara de meter coisa paga. Então, o que você falou, cara, pode ter sim, né, coisas pagas por perks no Rage 2, e a gente já nem tá sabendo. Sim, como eu falei, o problema é menor, digamos assim, no Rage 2, porque o jogo é single player, então não vai afetar ninguém, não vai afetar a outra pessoa. Mas, essa questão do Fallout aí, que é até bom a gente citar aqui já, mano, vocês têm noção que a Bethesda tá colocando itens pagos que vão melhorar a gameplay de algumas pessoas e o jogo é always on? É tipo, full online? E tem combate? Tem PVP? Então, tipo, o cara vai comprar um perk lá de mais boost de XP, mais força, uma armadura melhor, e aí vai no PVP e vai ganhar do cara. Ou seja, Fallout 76 virou Pay to Win. E, basicamente, a Bethesda mostra que desistiu de Fallout 76, porque se ela levasse a sério o jogo, ela iria querer melhorar o jogo sem fazer ele virar Pay to Win, mas, basicamente, ela quer o que agora? Colocar as microtransações, fazer a galera ficar forte, pegar ali, espremer o Fallout agora em microtransação pra pegar até a última gota ali e conseguir o máximo de dinheiro que eles podem, porque, basicamente, o jogo já foi um fracasso. O jeito é rezar, né, pra Bethesda aprender com os erros do passado, aprender com o Fallout 76 e ver se agora com o Rage 2 ela consegue lançar uma coisa que realmente tá vindo pra chegar, tá trazendo aí uma gameplay decente e sem meter dedinho em microtransação que vai tá, né, quebrando o balanceamento do game ou quebrando a nossa gameplay, a nossa experiência com o Rage 2. Enfim, galera, eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso. Vocês acham mesmo que a Bethesda teria a capacidade de meter essas coisas que vão quebrar a gameplay pagas no Rage 2, que nem tá fazendo com o Fallout 76, ou não? Qual que é a opinião de vocês em questão de itens pagos em um game single player? Deixa aí a sua opinião nos comentários que eu quero saber o que vocês estão pensando sobre esse assunto, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload nosso nos próximos vídeos que a gente vai tá trazendo aqui pra vocês, beleza? Enfim, galera, aqui o que falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais!